Vai ser dada a largada, vamos que vamos. Pé no porão, vamos embora. É dada a largada. Marconi larga bem, o Jefferson Maia fica na segunda posição. Quase tem um toque entre os três, os três pilotos com o carro azul. Vai-se embora o Jefferson Maia que coloca de lado, tem bandeira amarela porque teve problema. Ah, tem carro batido. É o Eric Maia com problema no carro, o Portugão também. Os dois pilotos com a Red Bull com problemas lá atrás, Jefferson Maia que é o primeiro e aí safety car. Safety car logo de cara, logo na primeira volta, logo nas duas primeiras curvas. A gente vai pra largada, tá todo mundo já chegando, o Portugão também. Dita o ritmo. A gente vai pra largada, tá todo mundo já chegando, o Portugão também vai chegando. Tô achando que o Portugão deu uma rodada, hein. Rodou o Portugão sozinho. Sozinho, o Portugão rodou lá atrás. Sofrendo aí com a chuva o Portugão. Jefferson Maia que acelera, vai embora. O primeiro colocado, o Marconi Pereira é o segundo. Thiago Stewart é o terceiro. Os três primeiros vêm de perto, o Jefferson Maia que foi lá fora. O Marconi acelera, tenta se aproximar. Corrida de baixo de chuva. E o tema da vitória já começa a tocar. Thiago Stewart, Marconi Pereira. A dupla da Alpine. Será que ele vai brigar ali no final? Tô achando que o Thiago vem tranquilo. Vem pra vitória. Vem pra vitória, Thiago. Últimas curvas pra ele. Vem pra vitória, aproveite o seu momento. É agora. Última curva. Vem pra vitória. Thiago Stewart. Vence o grande prêmio da Áustria. Com muita tranquilidade e competência. A Alpina faz dobradinha. Thiago e Marconi. Primeiro e segundo colocado. Vai ser nada largada. Pé no porão. Vambora, Thiago Stewart. Larga bem. O primeiro colocado foi bem... Foi sim. Bora, não, primeiro. Xerayba no segundo. A terceira posição. Bruno Ataíde tenta atacar. Ele fica por dentro. Consegue. Foi embora o Bruno Ataíde na terceira posição. O Portugal agora é o quarto. Caleb é o quinto. Taveira vem na sexta posição. Tá lado a lado ali. Vem o Adriano Meira. Adriano fica por dentro. Foi lá fora. O Taveira. O Mineiro faz uma boa largada. Pula pra oitava posição. Eric Maia é o nono. Devaus. É o décimo. Já que foi só um marco o décimo primeiro. O Ruge no décimo segundo. Vai lá no décimo terceiro. Vamos lá. O décimo quarto. Fora da prova. O Alex de Cadeira. Isso não. Vai lá no décimo terceiro. O Schreiber vai chegando. Vai se aproximando. Vai pegando o vácuo. Pode ser agora. Abreu a asa. Vai por dentro. Vai por dentro. Vai por fora. Colocou por dentro. Acelera. Vem pra fazer outra passagem. Vai se embora. Fernando Schreiber pra assumir a primeira posição. Foi na potência da Mercedes. Pode ser agora. Acelera Portugão. Pé no porão. Abre a asa. Vem por fora. Vem por fora. Faz a ultrapassagem. O Thiago Estúdio. Vem pros blocos. Nossa. Onde está? Safety Car. Foi se embora um pneu. O Thiago vai esquentando os pneus. Vai pra segunda posição ali. Acelera. Agora sim. Agora sim foi embora. O Schreiber ficou bem pertinho. Ele é o segundo ou o terceiro colocado? É o Jefferson Mark que se recuperou? Vamos que vamos. Não tem bandeira amarela no terceiro setor. O Rujan veio pros blocos primeiro. Eu aproveito e faz a ultrapassagem. Vai embora o Thiago Estúdio. Vai na zebra. Errou o Schreiber. Olha o Jefferson Mark. Faz o drible. Tenta ir por fora. Depois mete o carro por dentro. Fica lado a lado. Ele foi dando o Schreiber. Tem um carro ali que veio por dentro. Tentando fazer ultrapassagem. Quem foi? Foi o Portugão. Tentou. E a batida. Aí a batida. Vai em Portugão. Vai em Schreiber. Fora da prova. Chegou o Jefferson Mark. Deu aquela colada. Faz bem o S no Senna. Vem, Charles Stewart. Vem, vem demais. O Jefferson Mark pode ser agora. Colou. Vai por dentro lá por fora. Vai por dentro lá por fora. Colocou por fora o Jefferson Mark. Tem toque, tem toque, tem toque. Vem Jefferson Mark para fazer ultrapassagem. Sensacional. O Jefferson Mark agora ele é primeiro. Foi buscar a vitória na última volta. Quem vai vencer? Quem vem para a vitória? O detalhe agora é que o Bruno Tais. Chegou para cima do Thiago. Vem Jefferson Mark. Vem para a vitória. Numa corrida sensacional. Jefferson, Jefferson, Jefferson Mark. Fez o grande prêmio do Brasil. Sensacional. Jefferson Mark. Foi na última volta. Pulou para a primeira posição. Buscou a vitória. Thiago Stewart numa noite inspirada. Primeiro, agora segundo. E Bruno Tais fechando o pódio na terceira posição. Atenção, vamos lá. Jefferson Mark o primeiro. Thiago Stewart o segundo. Bruno Tais o terceiro. O quarto colocado. Foi o Taveira. O quinto. O Calebe o sexto. O Vagnerlau do sétimo. O Eric Maia o oitavo. O Mineiro o nono. O Rúginei na décima posição. O Devalz na décima primeira posição. E aí o restante ali acabou não terminando a prova.